Com o aumento nos casos de dengue em todo o estado, ações de prevenções foram intensificadas em Pato Branco nesta segunda-feira. Em locais onde o número de focos do mosquito transmissor da doença está acentuado, um mutirão de limpeza está acontecendo. O departamento de limpeza da cidade iniciou nesta manhã pelo bairro São Cristóvão. Foram recolhidos entulhos e diversos materiais que podem ser possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Ele explica que os bairros que vão sendo atendidos irão ser definidos de acordo com o nível de infestação do mosquito da dengue. Na realidade, a gente vai fazer esse bairro São Cristóvão e depois, por meio da vigilância sanitária, a gente vai levantar informação para saber qual o próximo local que há mais focos e a gente se localizar para lá. Infelizmente, a equipe de limpeza ainda percebe muito lixo sendo descartado da maneira errada. A gente pede para que as pessoas não coloquem os seus lixos em locais assim como terrenos baldios, que possam direcionar esse material lá para o aterro sanitário ou até mesmo em Bruques. Esse espaço aqui no bairro São Cristóvão era um local onde as pessoas costumavam deixar muito lixo. Os moradores tiveram a iniciativa de plantar árvores para evitar que este fato pudesse seguir acontecendo. A gente percebe que, de fato, ficou mais limpo e, certamente, a natureza agradece mais plantas que foram plantadas por moradores aqui da região no bairro São Cristóvão. O departamento também recebe denúncias de moradores. Ela pode estar ligando no 156 e, dessa forma, a gente pode estar chegando com a máquina ou até mesmo providenciando um Bruque para elas. Tirão segue no São Cristóvão? Segue no São Cristóvão.